Não me exigas glória Que sou eu o soldado desconhecido da humanidade As honras cabem aos generais A minha glória é tudo que padeço e que sofri Apenas o meu rosto de mim De quem constrói a estrada Porque há de caminhar pedra a pós pedra em terreno difícil Fazemos história na derrota ou na vitória Nossa luta é notória com glória, nada informatória Criamos uma escapatória inibitória da fama ilusória Que danifica a memória de forma insatisfatória Sem dar a palmatória, oratória, não meritória Escória, não abonatória, acessória na trajetória Divisória, conspiratória, inglória Contraditória, aleatória e transitória Convocatória, toda a escrita decisória Dedicatória, toda a escrita elevatória Obrigatória, toda a classe migratória Com uma formação, uma escola preparatória Senha separatória, linha provocatória Aumento de ansiedade, dificuldade respiratória Fim de eliminatória, emancipatória Dilema, poesia anti-inflamatória Chegou a hora, hoje o dia em que tudo muda O futuro é agora, não há desculpa E não me rendo, não me prendo A carga negativa que vem do lamento Num passado, passado, enterrado No pântano da indolência A procrastinar, sonâmbulo A adiar o momento, só mais um momento Só mais um momento, eu prometo Reivindico os frutos do meu talento Equilibrado na balança do final julgamento Homem de renascimento, chove conhecimentos Os doze trabalhos de Hercules eu enfrento A minha glória é a sombra da virtude Da nobreza dos atos, da correta atitude Para que tudo mude, para que esta gente acorde Vou marcar a história, para que o universo se recorde O rei que nasce sempre sozinho A virtude do mal sempre pede A orgulha amadurece contigo Cada um prova o homem que é O rei que nasce sempre sozinho A virtude do mal sempre pede A orgulha amadurece contigo Cada um prova o homem que é Socava no triunfo, esgravatava Bons calejadas, mas não encontrava nada Seu mundo reduzido a 32 blocos Bases no cachimbo, quanto a mais uns trocos Colónia de guerra, jovens fumam pedras Adolescentes trabalham por uma miséria Blocos, meios demolidos, lojas de droga Ruas onde mandos, vagueiam lembantes e bate-boca Por toda a parte, igrejas e tascos E veteranos do exército atualizados As ruas são centros educacionais E os santuários são os centros comerciais Os idosos já não conseguem acreditar E os mais novos ainda sonham em triunfar A lutar por ser alguém nesta celta urbana Escrever o nome a sangue no frágil ouvido da fama Somos consequência voluntária ou involuntária Das opções que tomamos ou que nunca tomamos No entanto, nada mais somos Do que uma consequência de opções que nos foram passadas E que herdamos parcialmente culpados pelo nosso sucesso Parcialmente inocentes pelo nosso fracasso O caminho do cego é traçado pelo coração A glória é o verdadeiro que não me dá paz sem falso Pensamos que somos imortais, mas afinal não Sinto o frio desta lámina a cortar-me a razão A vida mutilou-me, deixou-me triste demais Não sinto os braços, nunca vou dizer adeus ao meu pai Não procuro a luz no sítio onde já consigo ver Não imagino não ver o meu filho crescer Adoro de vida, és imponente e eu respeito Ajuda-me a tirar a faca que me cravas do peito O meu reino nasce sempre sozinho A vítima do mal sempre pede A glória amadurece metido Cada um prova o homem que é O meu reino nasce sempre sozinho A vítima do mal sempre pede A glória amadurece metido Cada um prova o homem que é O meu reino nasce sempre sozinho A vítima do mal sempre pede A glória amadurece metido Cada um prova o homem que é O meu reino nasce sempre sozinho A vítima do mal sempre pede A glória amadurece metido Cada um prova o homem que é Bele minha glória Bele minha glória É tudo o que padeço É tudo o que padeço e que sofri Que sofri, que sofri, que sofri Apenas um rosto duro De quem constrói a estrada Porque há de caminhar pedra após pedra Em terreno difícil